Assisto a TV Não iria nos abandonar Um homem consequente destruindo o planeta Tanta gente por aí morrendo de fome Estão acabando com a terra que o Senhor nos deixou Um dia quem sabe se abrirem os olhos E a tua palavra entrar em seus corações O mundo se torna em um lugar mais justo então Por isso não vou desistir Não vou desistir Pois estou vivendo com o toque das tuas mãos Muitas coisas me fazem cansar Muitas coisas fazem desanimar Mas continuo vivendo com o toque das tuas mãos As pessoas correndo pra lá e pra cá Não percebem a vida Passando por elas Continuam correndo Atrás do vento O irmão que precisa de um ombro amigo Famílias inteiras se destruindo Por falta de amor em seus corações Tanto poder nas mãos de alguns Tanta ganância de ter mais e mais As coisas em primeiro lugar Mas a tua palavra nos ensinou Mas a tua palavra nos ensinou Que o que importa realmente são as pessoas Buscar o meu reino em primeiro lugar Por isso não vou desistir Por isso não vou desistir Não vou desistir Pois estou vivendo com o toque das tuas mãos Muitas coisas me fazem cansar Muitas coisas fazem desanimar Mas continuo vivendo com o toque das tuas mãos Por isso não vou desistir Não vou desistir Pois estou vivendo com o toque das tuas mãos Muitas coisas me fazem cansar Muitas coisas fazem desanimar Mas continuo vivendo com o toque das tuas mãos